Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Tema do programa, as Paralimpíadas em Paris 2024. Aqui nos estúdios da TV Alerje, temos João Carvalho, que foi o primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. E hoje está no Comitê de Clubes e o rei da água, o rei da piscina, Clodoaldo Silva, que já esteve aqui com a gente. Também o próprio João também, aqui no Arena Esportiva. João, prazer em tê-lo aqui novamente. Vamos bater um papo sobre as Paralimpíadas, porque os atletas paralímpicos deram um show mais uma vez. Rui, sempre é um prazer estar aqui com você. Tenho um carinho enorme por você, uma admiração pelo programa. E falar de Paralimpíada é falar de coisa boa. Com certeza. É falar de superação, falar de inspiração. De exemplo. De exemplo. Verdade. Ao lado de Clodoaldo Silva, melhor ainda. É porque eu conheci esse menino, ainda... Magrelo. Magrelinho, raquítico. Não falamos, não, senão vou falar que nós somos velhos. Vindo lá de Natal, conheci o Clodoaldo em 1998, nos Jogos Brasileiros Paralímpicos. Eu acho que foi em 1997 que você esteve lá antes. Pois é, eu fui lá, mas depois você veio aqui para participar da competição. E Clodoaldo foi comigo para Sidney, em 2000. E em 2004, Clodoaldo se transforma no Tubarão. Seis medalhas dos Jogos Paralímpicos de Atenas. Foi melhor que Michael Phelps. Depois a gente explica essa história. Clodoaldo, também agradeço a tua presença. Você que também já esteve aqui no Arena, por mais de uma vez, e mais uma vez agradeço a tua presença aqui. Alegria, minha rua, está entre amigos aqui. João Batista Carvalho e Silva, primeiro presidente do CPB. Uma história fantástica no segmento da pessoa com deficiência também. Se o esporte paralímpico hoje tem visibilidade, investimento. Tudo muito é por culpa desse cara. Então, o boteco aqui, a gente bebendo água, não é isso? O senhor João Batista e o boteco aqui. Tem que se hidratar mesmo, está fazendo muito calor. E falando do esporte paralímpico, maior quadro de medalhas agora em Paris, maior e melhor campanha de todos os tempos, e a gente vai destrinchar isso ao longo do programa. Com certeza. E o Brasil festeja, como disse o Clodoaldo, a melhor campanha da história das Paralimpíadas. Desde o fim das provas, aos brasileiros, nas Paralimpíadas 2024, o Brasil festejou os recordes em sua melhor edição paralímpica da história. E ficou em quinto lugar no quadro de medalhas. Atrás somente da China, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Holanda. Pergunto a você e também ao Clodoaldo, mas primeiro a bola vai para você, João, como dirigente, que foi dirigente, que é também. A que se deve, mais uma vez, os atletas paralímpicos darem exemplo e conquistarem mais medalhas? Eu vou lhe dizer do meu ponto de vista. Sim. Primeiro, oportunidade para todos. Oportunidade para atletas, oportunidade para dirigentes. O Comitê Paralímpico já teve quatro presidentes. Está indo para o quinto. Oportunidade porque as pessoas podem se preparar. Para você ter uma ideia, um dos nossos ex-presidentes começou comigo lá em 1997, hoje é presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Olha só. O presidente atual, Bisael Conrado, um baita de um gestor. Então, eu acho que começa aí. Começa na gestão, na perspectiva da comunicação, para atingir não somente a sociedade, o coração e a cabeça das pessoas, mas também das pessoas com deficiência. Nós temos uma renovação fantástica. A cada edição de Jogos Paralímpicos, um novo ídolo. Começa aqui com Clodoaldo, ganhando os holofotes, a mídia. Antes de Clodoaldo, tínhamos Adria, Tenório, Luiz Cláudio. Depois, Daniel Dias, e hoje, Gabrielzinho. Gabrielzinho, eu vi na Expo COBE, semana passada, Clodo. Celebridade, artista. Celebridade. Ontem estava no Mineirão, ovacionado. Entendeu? Então, eu acho que o esporte é isso. O esporte é o que oportuniza que todos possam buscar um lugar ao sol, inclusive as pessoas com deficiência. O Clodoaldo, isso é diferente da Olimpíada, porque a gente não, conforme disse o João, eu não sinto uma renovação tão forte como nas Paralimpíadas, como os atletas paralímpicos. Você também tem essa opinião? Comunga também com a mesma opinião do João? Também, mas ainda nesse assunto, porque hoje o esporte paralímpico é uma potência, saímos na quinta colocação, é que o João Batista é muito modesto. Ele falou da atualidade, dos grandes atletas, da gestão, mas o Comitê Paralímpico Brasileiro foi criado em 1995, lá em Niterói, pelo primeiro presidente João Batista Carvalho e Silva, esse cara que está aqui. E aí começou aquele trabalho de ciência no esporte, começou aquele trabalho de divulgação em 2000, na minha primeira Paralimpíada, mas eu acho que isso em 96 também aconteceu lá com o nosso saudoso Pelé, quando o Comitê Paralímpico Brasileiro levava a mídia por conta própria com esse grande objetivo, que você pode falar até sobre isso, mas passou por essa gestão, nessa primeira presidência do João, levando os jornalistas, que ele vai poder explicar melhor que eu, mas em 2004 também, Rui, eu vejo que foi um divisor de águas para o esporte paralímpico, porque ali, com esse trabalho do Comitê Paralímpico Brasileiro, em 96, 2000, para levar a mídia, em 2004, toda a comunicação, em todos os âmbitos, já estava lá. E pela primeira vez, ao vivo, era uma TV por assinatura, era uma TV por assinatura, mas ainda estava passando os atletas, não só a natação, mas várias modalidades, e ali a gente ganhou 14 medalhas, e não parou mais. Aí depois veio o Daniel, André Brasil, e hoje ele falou do Gabrielzinho, mas qual que é a grande diferença de lá atrás para hoje? É que hoje a gente tem todas as modalidades, homens e mulheres, e aí, respondendo realmente da questão olímpica, a gente não vê tanta renovação, não vê tanta evolução, mas eu acredito que está faltando um pouco também, talvez eu seja até polêmico nessa parte, mas hoje os atletas paralímpicos e os olímpicos que vão para esses grandes jogos, eles têm grandes investimentos. Não sei se é cabeça, não sei se é técnica, tem que haver essa avaliação para essa evolução, Rui. Agora, para ter também essa evolução, e o que a gente nota também entre os atletas olímpicos e paralímpicos, eu vou falar lá no topo da pirâmide, que é quem manda. E, por exemplo, o João começou, ele foi o primeiro presidente, você ficou quantos mandatos? Eu fiquei dois mandatos, um meio mandato e depois mais um mandato inteiro. Fiquei seis anos lá. Um mandato e meio, beleza. Depois, mais uma renovação. Depois, mais uma renovação. Já aí, por aí vai. Tanto que o Misael agora, ele sai, né? Sai agora, quarta-feira. Quarta-feira. Quantos presidentes nos últimos 25 anos nós tivemos no COBE, no Comitê Olímpico Brasileiro? Dois ou três? Não, acho que só o Nusman. Não, é. Nusman foi, não. Doutor Richer. Não, André Richer. Foi presidente, doutor Numan substituiu. Depois foi disso. Mas o Paulo Wanderlei quer continuar. Quando o mandato só pode ser um mandato e uma reeleição. Portanto, são duas vezes. Sim. São duas vezes. Mas ele quer continuar. A gente não vê isso no Comitê Paralímpico. As pessoas, elas são eleitas, reeleitas e depois saem. Então, eu acho que isso também, na área administrativa, também conta para o sucesso dos atletas. Você que foi da área administrativa e ainda é, porque você é do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpico. Então, eu pergunto para você, João, essa parte administrativa também influencia em termos de medalhas, de renovação? Eu acho que sim. E veja bem, eu acho que o Comitê Paralímpico inova desde sua fundação. Em 1995. Em 1995. Por quê? Nós não tínhamos lei ainda. A lei que determina uma só reeleição é de 2014. É a lei 9.615? 9.615. Não. 9.615 é a lei Pelé. Pelé. Não tratava disso. Foi modificada. Depois foi alterada para ter uma só reeleição. O Comitê Paralímpico, no seu estatuto, desde sua criação, determina que a presidência a presidência deve ser exercida por somente uma recondução, um mandato e uma recondução. Só. Então, está escrito lá, no nosso estatuto, desde o nascimento do CPB. Eu acho que a alternância de poder é salutar. Eu absolutamente não tenho nada contra absolutamente ninguém, muito pelo contrário. Eu acho que cada organização faz o seu método, cria o seu método e tal. Eu acho que nós devemos tratar, é o meu interesse, é do esporte paralímpico. Então, eu acho que a gente inova. E essa inovação, ela não se dá apenas na gestão. Ela se dá também dentre os atletas. Mas eu acho que... Eu vou perguntar a um atleta aqui. Obrigado pelo atleta. É porque você é eterno. É que eu pendurei minha sungue em 2016. Não, espera lá. Mas eu entendo. Você pendurou a sua sungue em 2016, só que você é eterno. Quando a gente diz assim, só tem dois caras. Aí eu vou parafrasear um cara que é meu ídolo no jornalismo. Milton Neves. Opa! Que maravilha. Tem uma memória espetacular. Milton Neves tem uma frase que diz o seguinte. Só tem dois caras insubstituíveis no mundo. Um na área de esporte, Pelé, Edson Arantes, do nascimento Pelé. E a outra, na televisão, no entretenimento, que é Silvio Santos. Ele sempre fala. Então, você, na natação, pelas tuas medalhas, pelas tuas conquistas, pela tua força, você é exemplo, não só na natação, na água, mas fora dela também. Então, eu perguntei ao João como dirigente e pergunto a você como atleta. Eu não vou dizer que você é ex-atleta, não, que você continua sendo atleta. Você está em campanhas, você fez agora, participou dos comentários no Esporte TV, onde eu trabalhei. Comentários com isso, para que eu mais comentei. Eu tive o prazer de trabalhar por 14 anos lá no Esporte TV. Então, você é um atleta. Eu não vou dizer que você é um ex-atleta. Pelé, para mim, não era um ex-atleta. Ele continuava atleta, porque ele fazia publicidade. Rapaz, eu acompanhei o Pelé no exterior. Por onde ele passava, em qualquer lugar do mundo, fazia a fila. A pessoa está querendo tirar foto, assinatura. Então, você é a mesma situação na tua área. Então, você, como, vamos lá, ex-atleta, para mim não é, para mim é atleta. Qual é a tua opinião em relação a isso? Renovação é importante? Na área administrativa também? Obrigado, Rui. Era só para dar uma descontração. O João Spim conhece, você também. Era só para descontrair, galera. Mas, ele até parece com o Milton Neves, nosso craque da comunicação brasileira. Milton Neves de Muzambinho, sul de Minas. Muzambinho, sul de Minas. Isso. Muzambinho foi para o Brasil muito por causa do Milton Neves. Milton Neves, exatamente. Beijão para você, garoto. Mas, respondendo a tua pergunta, Rui, como o João bem falou, esse mandato e mais a oportunidade de ter mais quatro anos na reeleição, que acontece nas eleições convencionais, partidárias, foi o comitê que teve essa evolução, foi o comitê que primeiro fez para o Olímpico. E, cara, o meu ponto de vista é o mais correto, é o mais certo. Por quê? Porque ser dirigente, estar em algum cargo, seja de clubes de futebol, seja político, não é uma profissão. Isso é apenas um cargo. Então, no meu ponto de vista, você não tem que se perpetuar. Tem que ser dessa forma que é do comitê paralímpico brasileiro. Para oxigenar, né? Para oxigenar. Para oxigenar, porque se eu estou ali no comodismo, isso serve para qualquer segmento e principalmente para o esportivo, administrativo e atleta. Se eu estou ali no comodismo, ah, para que eu vou evoluir? Para que eu vou melhorar se ano que vem, daqui a dois anos, daqui a três anos, eu vou estar no mesmo lugar? Então, por isso que o comitê paralímpico brasileiro, começando com a gestão do João Batista, inova, evolui. E aí, agora que parece que está havendo essa evolução também no estatuto do COBE, mas, ao mesmo tempo, não está porque as pessoas querem se perpetuar, não só em confederações, mas em federações também. Isso, é verdade. E um exemplo disso, que eu falo até para o nosso telespectador, vem de a seleção brasileira de futebol. O Brasil, antes dessa rodada que teve, que vamos ter uma agora, em outubro, dois jogos, o Brasil vai pegar, o Chile vai pegar o Peru. O Brasil era sexto colocado, sexto colocado para a seleção brasileira de futebol, a única do mundo, pentacampeã do mundo. Aí, ganhamos. Está bom. Ganhamos, mas não convenciamos. Depois, perdemos. Empatou, perdeu. Eu vou dizer um negócio. É vergonhoso a seleção, hoje, ser quinta colocada. Por quê? Nada contra o Edinaldo Rodrigues, que eu conheço desde os tempos, que foi presidente da Federação Baiana. Mas ele fazia parte daquela administração. Ricardo Teixeira, que entrou em 1989, ficou, até recentemente, quando renunciou ao cargo, acusação de corrupção por parte da FIFA, por parte das investigações do futebol brasileiro e a nível internacional. Olha o resultado. A nossa seleção brasileira de futebol, só fazendo esses parênteses, hoje, ela não empolga mais o torcedor. Somos quinto colocado. Isso é uma vergonha para o futebol e um desrespeito a todos aqueles que em 58, 62, 70, 94 e em 2002 foram campeões do mundo. Prodaldo, a gente está em cima, diga. Não, além de penta campeão, é a única seleção que foi a todas as Copas do Mundo e corre o perigo de não ir. Exatamente. Com sete ou oito vagas. Tomara que isso não aconteça. Ô, Rui, mas antes, você vai para o break? É, vou para o break. É, mas eu queria retomar no próximo bloco. Pois não. A importância de Pelé é para o desenvolvimento do esporte paralímpico. Com certeza, porque ele é eterno. Sim, é eterno e para nós é mais do que eterno. Com certeza. E eu vou contar essa história aqui. Segura a audiência, então. Chama a galera e segura a audiência. Beleza, daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui no Arena Esportiva com o João Carvalho e o Clodoaldo Silva, atleta exemplar não só da natação, mas do esporte paralímpico aqui do Brasil. Já, já, na segunda parte do Arena Esportiva. Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema Paralimpíada e os atletas na conquista das medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. João Carvalho, dirigente, continua agora no Comitê Brasileiro Paralímpico de Clubes, foi o primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e o nosso eterno atleta da natação brasileira Paralímpico, Clodoaldo Silva. Você, João Carvalho, disse que queria falar do Pelé, a importância dele para o esporte paralímpico. Então, como ministro, ou depois de ser ministro? Também. Como ministro, mas eu queria lhe dizer o seguinte, dizem aí que coincidências podem haver. Eu não acredito em coincidências. Eu acho que as coisas estão pré-determinadas. Em 1958, Pelé surge para o mundo. Tem 17 anos, né? 17 anos. Vou na filha contra a Suécia. e surgem aqui no Brasil os dois primeiros clubes de pessoas com deficiência, ao mesmo tempo que surge o Pelé. Quando a gente cria o Comitê Paralímpico Brasileiro, eu tive a sorte, a honra, de ter Pelé, ministro do esporte, do primeiro governo, Fernando Henrique. e eu marquei uma audiência com o Pelé. Ele me recebeu, não esqueço nunca mais, no dia 18 de abril de 1995. E eu, uma semana antes, Rui, minhas pernas tremiam, porque eu digo, caramba, eu vou estar assim. Frente a frente com o ídolo? Frente a frente com o rei. Rei Pelé. A terceira marca. O que eu vou dizer a ele? Vou pedir a ele um dinheiro para ir à Paralimpíada? Seria uma perda de oportunidade e muito pouco. E, no dia da audiência, eu tomei coragem, levei uma carta para ele, um quadro dos meninos do futebol de amputados, uma modalidade que ele tão bem conhecia, o futebol, e disse a ele, queria dizer para o senhor que nós não precisamos do ministro. Ele ficou me olhando assim, eu digo, a gente precisa do Pelé. É verdade. Referência mundial, Referência. Pelé, Papa e a Coca-Cola. as três marcas mais conhecidas do mundo. Aí, olha só. E o Papa hoje argentino. Brincadeira, continua, João. Fui surpreendido pela humildade deste rei. Muito mesmo. É. Que me disse o seguinte, João, conte comigo, vou estar contigo para aquilo que for preciso, necessário. E foi o que ele fez. Ele não foi aos Jogos Olímpicos de Atlanta, mas foi aos Paralímpicos. Ficou lá conosco dez dias. Me aproximou, a mim não, ao esporte paralímpico. Me aproximou de personalidades, patrocinadores, mídia. eu andei com o Pelé, como você mesmo disse, aqui pelo Brasil. E lá fora. E lá fora. Pelé, numa época em que você não sabia se a fotografia tinha dado certo, porque era um filme de rolo, uma película. Não é película. Você pedia a foto, ele não negava. Isso. É, se batia a foto, ele dizia, bate outra, porque essa pode não ter ficado boa. Então, sabe, eu acho que Pelé foi fundamental também para o esporte paralímpico. A lei que leva o seu nome, a lei 9615, que o Congresso Nacional transforma agora na Lei Geral do Esporte. Eu falei com o ministro. É um absurdo que a gente tire da lei do esporte o nome do Pelé. É verdade. Que crie lei geral do esporte, mas que mantenha o nome de Edson Arantes do Nascimento por tudo aquilo que ele fez. Agora, eu também vou querer ouvir o Clodoaldo, sabe por quê? Eita, foram 25 medalhas de ouro, 26 medalhas de prata e 38 de bronze. Totalizando 89 medalhas. E aí, Clodoaldo, que exemplo para a Olimpíada, para os Olimpíacos? Um exemplo de várias e várias medalhas, mas isso passa como a gente está cansando de falar, cansando de uma forma boa, começando lá atrás. Então, isso é um investimento. Hoje, nós temos um centro de treinamento que é um dos maiores da América Latina, que fica em São Paulo, e um dos maiores do mundo que eu acho legal, tem em São Paulo, eu acho legal, mas me dá uma tristeza muito grande de não ser aqui no Rio de Janeiro, na cidade e no estado. Por quê? Porque aqui teve Olimpíada e para a Olimpíada. Então, por que não ter aqui? 2016. 2016. E Rio de Janeiro é uma cidade que respira, transpira esporte. Verdade. Mas, além de falar de todos esses resultados, eu gostaria de falar também a importância que vocês da mídia têm, que o João viu lá no início, porque hoje, o Gabrielzinho, nós falamos do Gabrielzinho e a gente conhece ele por ser competente para caramba, treinar, ganhar medalhas, mas, principalmente, quando vai para o alto do pódio, sai dançando, mostrando alegria, uma felicidade imensa. E a deficiência dele é muito impactante. Ele tem uma má formação congênita, que ele não tem os braços e ele tem uma má formação nas pernas. Mas, hoje em dia, muito por causa da mídia, muito por causa do trabalho da primeira presidência do CPB com essa visão, eu também, hoje, as pessoas não veem o Clodoaldo como coitadinho, não veem como deficiente, veem como campeão, e vou ser bondoso para caramba, o atleta Clodoaldo Silva, que eu gostei também, mas é importante. É o rei da piscina. É o rei da piscina. Se eu não ganhar essa medalha, eu comprava, mas eu trazia ela só para descontrair. E eu fico descontraído. Mas, o Gabrielzinho, hoje, é importante, não só o Gabrielzinho, e que inspire outras pessoas com a deficiência muito com comprometimento grande ir para o esporte para verem que essas pessoas também são capazes de uma forma ou de outra diminuir esse preconceito de discriminação. Rui? Para a gente fazer uma pequena comparação, mas eu acho importante a gente fazer essa comparação. Por exemplo, na Olimpíada, nós tivemos três de ouro, na Olimpíada, três de ouro e sete de prata e dez de bronze, que foi um resultado considerado, até bem exitoso, pelo COBE, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, mas, na Paralimpíada, foram 89 medalhas. Então, é muito díspare, é muito diferente você comparar a Olimpíada com a Paralimpíada, porque vocês, atletas ou ex-atletas, têm dado a cada quatro anos exemplos, e exemplos altamente positivos, porque muitos atletas deficientes, aliás, muitas pessoas que são deficientes, elas não têm essa oportunidade de tentar ser um atleta paralímpico. Mas vocês, e você, Clodoaldo, que conseguiu ser, como os demais que conseguiram ser e aqueles que são, são exemplos para essas pessoas. Não é verdade, João? O que você acha disso? Rui, eu queria lhe dizer o seguinte, olha só, eu costumo dizer que o esporte para as pessoas com deficiência, a gente não precisa ficar também comparando o esporte paralímpico com o esporte olímpico, porque são coisas e incentivar. Sim, mas são coisas diferentes. Mas eu queria lhe dizer o seguinte, o esporte proporcionou ao Clodoaldo o pódio da medalha. O esporte proporciona às pessoas com deficiência que veem Clodoaldo, que veem Gabrielzinho, o pódio da vida, o pódio da inclusão. então eu acho que para nós o esporte tem um duplo papel. Ele oportuniza que atletas com deficiência cheguem ao pódio da medalha, mas oportuniza a que todos cheguem ao pódio da cidadania. E eu queria dizer agora, falando do CBCP, do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que atleta não nasce na árvore, atleta nasce no clube. Verdade. Nesta delegação que estava lá em Paris, dos 270 atletas, 130 são de clubes filiados ao CBCP. Muitos outros de clubes que ainda não estão filiados ao CBCP. Quer dizer, 270, 130 é menos da metade. Um pouquinho, 43% da delegação. É, menos da metade. É, das 25... Vou falar só das medalhas de ouro. Das 25 medalhas de ouro, 24 atletas de clubes filiados ao CBCP. Só um que não. Só um que não, no caso. Um atleta. Um atleta que ganha medalha de ouro que não é de clube filiado ao CBCP. Então, eu acho que o clube também tem um papel fundamental. Muito. No desenvolvimento dos atletas, na relação com a comunidade, na perspectiva de que não vai ser atleta de rendimento, mas vai ter a oportunidade de ganhar protagonismo para a sua própria vida. Então, Rui, eu acho, o Clodoaldo é exemplo e pode falar muito melhor do que eu sobre essa questão. Eu disse aqui, no início do programa, conheci o Clodoaldo ainda novinho, começando o esporte. eu acho que ele pode dizer o quanto é importante o esporte para as pessoas. E aí, Clodoaldo? Sim, sim. Diga para nós. Eu estava doido e esperando que o João terminasse a fala dele justamente para complementar o que realmente vocês perguntaram. Nós fizemos um ensaio aqui de 10 horas para fazer isso. Brincadeira, pessoal. Mas, eu em 18 anos nadando, esse programa está bom, galera. Maravilhoso. Bota uma, duas, três horas. Mas, em 18 anos, nadando, eu vi que minha maior missão não era só ganhar medalhas, não era só estar no lugar mais alto do pódio, ouvir o hino nacional. Eu sou uma pessoa com deficiência desde o meu nascimento, que tem uma paralisia cerebral. E eu sofria muito para chegar ao treinamento, chegar no trabalho, chegar na escola, por causa da falta de acessibilidade. e muito também. Eu tenho um grande carinho pelas pessoas, do segmento das pessoas, das instituições. A Undef, que é uma escola, que é a Associação Niteroense do Deficiado Físico, que começou lá em 81 para justamente melhorar as políticas públicas. Então, eu aprendi muito. E eu vi. Eu, uma pessoa com deficiência, que eu não tinha que falar só do esporte. Eu não tenho que falar só da competição. Eu tenho que falar do segmento da pessoa com deficiência. E nada melhor do que nós, atletas com deficiência, para dar essa mensagem para mais acessibilidade e inclusão. Rui? Com certeza. Foi um papo agradabilíssimo, descontraído, com duas pessoas que vivem o dia a dia dos atletas paralímpicos. O João Carvalho, como dirigente, e o Clodoaldo Silva, como ex-atleta, e para mim continua sendo atleta. Então, eu quero agradecer a você, João, a tua participação, a você, Clodoaldo. Nos chama para um próximo. Com certeza, já. Cadeira cativa. Muito obrigado para você, João, por você estar aqui. E você, telespectador da TV Alerj, pode acompanhar tudo através do www.alerj.rj.gov.br, também nas nossas redes sociais. Na TV aberta, no canal 10.2 e no canal 12 da NET. TV Alerj, o canal do povo. e no canal 10.2